Agora com o prefeito Fernando Galvão da cidade de Bebedouro, município paulista. Ele nos fala sobre o trabalho que está sendo feito em sua região para conter a pandemia do coronavírus. Bom dia, prefeito Fernando, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia a todos da Rede Alespe, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, trazer informações aqui do nosso interior de São Paulo, aqui em Bebedouro, né? E também de toda a nossa região, porque a gente acaba também atingindo, eu sou o presidente do Codevar, que é um consórcio de nossa região que agrega 27 municípios. Então a gente vai aproveitar esse espaço que vocês estão nos dando para também atualizar as nossas medidas, os casos que têm acontecido aqui em nossa região. Queria começar justamente por esse ponto, prefeito. Qual que é a infraestrutura que Bebedouro tem montada e qual que é o potencial dessa estrutura aumentar? Importante a gente esclarecer o seguinte, nós temos em Bebedouro dois grandes hospitais. Um hospital público, que é um hospital municipal, e temos um hospital grande, também privado, que tem duas unidades, e temos uma condição razoável de UTIs totalmente estruturadas com respiradores também, seja na pública, seja na privada. Mas temos aqui também uma grande novidade, que é a construção de um hospital estadual, que está sendo concluído quase que 90% das suas obras sendo concluídas, que foi uma grande conquista, a quem eu quero publicamente agradecer ao nosso governador João Doria e ao nosso vice-governador Rodrigo Garcia, porque nós estamos numa força-tarefa para, inclusive, abrir os leitos de UTI desse hospital regional de Bebedouro. Isso é importante. Nosso governador João Doria deve participar, daqui a pouquinho, depois da nossa participação com vocês também, falando sobre o Estado todo, mas essa iniciativa de fazer hospitais de campanha e também estruturar os hospitais que já existem, são interessantes. Nós temos aqui um hospital de 144 leitos sendo concluído em nossa cidade. Vamos atender aproximadamente 30 cidades da região e já há uma orientação da Secretaria da Saúde, através do nosso secretário de Saúde e também do nosso vice-governador Rodrigo Garcia e do governador João Doria, para que abra o hospital regional de Bebedouro, especialmente a ala de UTI, com 20 leitos de UTI no primeiro momento e depois mais leitos de observação. No momento, nós estamos preparados para, eventualmente, um ciclo maior. Quero falar um pouquinho aqui sobre Bebedouro e falar um pouquinho sobre os casos. Hoje, por exemplo, nós temos, eu faço aqui todos os dias, boletins diários sobre as notificações, os casos descartados, os casos confirmados e também os casos internados. Hoje temos, em Bebedouro, 13 casos confirmados de coronavírus na cidade, num total de 97 notificações. E temos internados em UTI três casos que estão necessitando de respirador. E temos dois casos internados em enfermaria leve. Graças a Deus, quero aqui até passar para todo o estado de São Paulo, para todas as pessoas que estão acompanhando, os telespectadores, não temos nenhum caso de morte e nem de suspeito aqui em Bebedouro, graças a Deus. Isso tem nos dado uma tranquilidade grande e eu fico até feliz porque o monitoramento que foi feito dentro do estado de São Paulo, o próprio governo do estado lançou esse monitoramento que é feito através dos celulares e nós, aqui em Bebedouro, nós ficamos com 59% de grau de isolamento. Ou seja, nós estamos entre as oito cidades do estado de São Paulo inteirinho, entre as 645 cidades, Bebedouro está entre as oito de maior isolamento. Ou seja, é um momento em que a gente percebe que as medidas que nós tomamos aqui em Bebedouro e também na região, elas acabaram resultando em resultados bem interessantes. Por exemplo, nós começamos aqui toda a quarentena, a questão do comércio, eu cancelei todo o transporte coletivo da cidade, fechei a rodoviária da cidade, está fechada, não tem transporte coletivo na cidade desde o momento em que o governador João Dória estabeleceu a quarentena, o que nos deu uma certa tranquilidade. Você vê, a maioria dos casos estão com isolamento acima de, a média é 40, 50. Nós estamos com 59 aqui e apenas cinco municípios no estado de São Paulo estão acima de 59. Nós temos cinco municípios acima de 59 e três municípios com 59, o que faz com que a gente perceba que as medidas são corretas, elas precisam existir. É claro que numa situação ou outra pode haver alguma flexibilidade. Nós fizemos aqui, por exemplo, a possibilidade de atendimento drive-thru e atendimento delivery no comércio da cidade, o que fez com que a gente pelo menos tentasse deixar, mesmo que minimamente rodar a economia do nosso comércio, mas mantendo as determinações. Vou te falar aqui uma coisa que eu fiz. Nós proibimos, nesses locais em que há filas para entrega, para pagamento de boletos ou mesmo crediários na cidade, proibir crianças e idosos. Está proibido em embebedouro, crianças e idosos circularem nesses locais de serviços, inclusive de pagamento de crediário, para justamente a gente tentar minimizar um pouco essa situação. O senhor falou para a gente que o isolamento está aí na casa de 57%, não é isso? 59%, isso é oficial, inclusive já está publicado isso na própria site do governo do estado de São Paulo. Ok, 59%. O senhor acha que é possível aumentar esse percentual? Acho que é. Nós temos que manter primeiro essas medidas rigorosas. O vírus não vai acabar amanhã. O vírus não vai acabar depois de amanhã. Nós temos que tentar conviver com essa nova realidade. O que a gente tem feito aqui, a gente está no momento, vamos ser franco entre todos nós aqui que estão acompanhando, você que está entrevistando, mas todos nós que estamos nesse exato momento, no Brasil, no estado de São Paulo e no mundo. Nós estamos entre a saúde das pessoas, entre a integridade das famílias, de um lado. De outro, a economia, o emprego, as finanças. E no meio disso, estamos nós, os gestores, os líderes, que precisam ser firmes. Quero aqui fazer um cumprimento ao governador João Dória, que tem sido firme e tem sido profundamente atacado justamente por estar sendo firme. Nós temos um momento de responsabilidade. É claro que existem situações que podem ser flexibilizadas. A questão, por exemplo, dos bancos, das lotéricas, dos crediários. Nós fizemos aqui, por exemplo, um distanciamento de dois metros para cada um do cidadão, com marcações no chão, com máscara, com toda a proteção que fosse necessária. Ou seja, essas medidas precisam permanecer. E eu, sinceramente, acho que depois desse coronavírus, nós todos vamos ter que mudar como pessoas. Na verdade, existe uma oportunidade de mudança de comportamento, de mudança de relacionamento, inclusive, entre todos nós, para que a gente entenda que são situações que podem atingir qualquer um de nossas famílias. Eu tenho certeza que a gente pode conseguir melhorar um pouco esse isolamento. É claro que nessa situação que nós estamos vivendo existe uma presença para que a situação volte à normalidade, mas é possível, sim, chegar no meio termo. Aqui em nossa região, quero até aproveitar esse espaço, eu sou presidente do Codevar, que é um consórcio de desenvolvimento do Vale do Rio Grande, que pega aqui várias cidades da nossa região. As principais delas são Barretos, Olímpia, Guaíra e Bebedouro, e outras cidades do nosso entorno. Somos em 27 prefeitos que estamos nos comunicando através de reuniões online praticamente dois em dois dias. Ou seja, nós estamos tomando as medidas em conjunto. Temos um decreto do governador para cumprir, mas também temos particularidades em cidades pequenas. E isso nós estamos fazendo em conjunto todas as vezes aqui os prefeitos de nossa região. Prefeito, eu agradeço muito a sua participação. Eu peço desculpas até por interromper o senhor, mas a gente vai agora para a coletiva do governador. Na sequência, daqui a pouquinho, já vai começar a coletiva. Mas eu agradeço muito a sua participação e o seu esclarecimento quanto ao município de Bebedouro. Imagine, corte sempre conosco. Um abraço e parabéns pelo trabalho de vocês que eu tenho acompanhado pessoalmente. Muito obrigada. Obrigada, prefeito. Bom, confira...